que tem a ver com o processo da conquista, da colonização, do eu europeu, com o outro que se queria conquistado, dominado, no caso aqui, os indígenas, que era uma diversidade de povos, e há uma relação de alteridade aqui também entre os próprios povos indígenas, que é uma relação, de certa forma, mais horizontalizada. Há uma relação, a primeira, de alteridade do conquistador para o conquistado, que é verticalizada, e há uma outra relação aqui, que é... das próprias populações indígenas, que é o central do livro. Mas que, para a gente entender essa relação de alteridade entre as populações indígenas, precisa ter em mente também essa outra relação de alteridade mais ampla, que foi esse processo de conquista, de domínio entre os portugueses e essas populações indígenas nesse território que a gente chama, então, de São Paulo, e mesmo de Brasil. A questão da territorialidade, no livro, é extremamente importante. Então, por que os autores estão chamando também de novos olhares? É necessário a gente saber que, bem, em 1500, não tinha nenhum europeu aqui. Isso, Juliano. Não tinha nenhum europeu em 1500, em 1400. Essas populações indígenas já existiam aqui há milênios. Então, estamos falando do europeu de 1500, efetivamente, para cá. Então, a gente tem essa noção de territorialidade que é pautada também com um olhar muito ocidentalizado, um olhar muito eurocêntrico. Até hoje, na USP, lá na FEFELES, na Faculdade de História, tem uma disciplina que se chama descoberta. O que isso pressupõe? É como se os povos indígenas, ou a história desses povos indígenas, começasse com a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. É disso, quando eu estiver falando em descolonização epistemológica, etc., é necessário que a gente tenha, num primeiro passo, uma ruptura com os paradigmas eurocêntricos, para poder entender essa dinâmica aqui, tão específica desses saberes indígenas. porque trata-se de uma cosmovisão. Então...